E você estava acompanhando, né, antes dessa entrevista com a Tânia e o Marcelo, esse alerta que a gente faz pra você, um alerta também sobre a campanha de vacinação que termina na próxima sexta. A Adriana tá conversando com a Cláudia, que é coordenadora do programa de imunização. Agora sim a gente volta com outras informações pro nosso público. Adriana. Mônica, como nós estávamos falando, né, a campanha termina na sexta-feira, dia 31 de maio. Por isso, as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde pra poder tomar a vacina. Cláudia, pessoas acamadas também podem agendar a vacina? Exatamente. Podem entrar em contato no 0800-940-1480. Faz o agendamento e nós iremos até o domicílio dos pacientes acamados. São mais de 70 salas de vacina espalhadas pela cidade? Exatamente. Nós temos hoje 74 salas de vacina. As UBSFs funcionam das 7h30 até as 16h30 e nas UAS, das 8h às 20h. Lembrando que a UAS São Jorge e a UAS Morumbi, por ter várias unidades de saúde ao seu entorno, não tem sala de vacina. As demais, as seis outras unidades, elas possuem a sala de vacina. E a gente realmente faz um apelo pros pais que levem suas crianças pra tomar essa dose da vacina. É muito importante. E pras gestantes também. Não podemos permitir que crianças e gestantes evoluam pra óbito, sendo que tem vacina disponível. Como você disse, são 12 mil crianças que ainda não tomaram a vacina contra a gripe. Exatamente. Os pais e responsáveis levem as suas crianças pra tomar essa dose. Realmente, elas estão correndo um sério risco. Esse ano é um ano que promete um índice maior de incidência de H1N1 ou H3N2. Então, é importante que os pais protejam os seus filhos. Pra tomar a vacina, basta apresentar um documento pessoal e o cartão? Sim. Se possui o cartão, o ideal é que traga o cartão. Procure o cartão, traga o cartão. Se não possui o cartão, não sabe aonde está, que não é ideal. Mas, mesmo assim, venha tomar a sua dose. Obrigada, Cláudia. Mônica, lembrando que nas UAS, o horário de vacinação é das 8 da manhã às 8 horas da noite. E a campanha termina no dia 31 de maio, sexta-feira. É com você. Obrigada, viu, Adriana? Agradeça mais uma vez a Cláudia que, né, gentilmente nos trouxe mais informações e esse apelo e esse alerta. Obrigada, viu?